As lojas Home Factory já estão há 19 anos no mercado, te dão 5 anos de garantia, facilitam pra você o preço em 10 vezes fixas, projeto e instalação grátis e tem preços excelentes. Dá uma olhada, esse projeto aqui é a Todeskine modelo Dolce, sabe quando você paga? Completinha com todos os aramados, 5 parcelas de R$ 299. Tem outras marcas, tem Delano, que é um projeto maravilhoso ali com todos os eletrodomésticos já embustidos. A Todeskine que você conheceu, SCA, Rudnik, além disso, closet, área de serviço, banheiros, dormitórios, cozinhas e tudo concentrado num só lugar. O que é que você vai fazer? Vai ligar no 241-0246 Home Factory, dá uma olhada nos dormitórios e os closets aqui nas lojas Home Factory, esperando por você.